Saiu o edital do concurso dos Correios e você quer saber o que estudar em matemática? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superar os seus bloqueios e gabaritar matemática nos concursos. Ó, antes da gente começar, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações porque todo dia ter vídeo novo você vai receber mais conteúdos como esse. Então vamos lá. Saiu o edital do concurso dos Correios, saiu na data que estava prevista, até aí tudo lindo. Informações principais. Concurso dos Correios, cargo. Eu vou falar sobre o cargo de agente de Correios, que é carteiro. Esse cargo exige apenas o nível médio, uma excelente oportunidade, tá? Quantas vagas são? Olha a quantidade de vagas. 3.099 imediatas mais 5.344 cadastro de reserva. Aí está separado por regiões, né? A banca é a IBFC, banca tranquila, tá? Salário, 2.429, mais benefícios. E vale destacar entre eles o vale alimentação de cerca de 1.400 reais, o que já eleva o seu salário inicial para 3.829,26. Já teve um acordo lá que a partir de janeiro de 2025 vai aumentar 260 reais, quase 300 reais o salário, beleza? As inscrições, fica ligado porque é um período curto, tá? De 10 a 28 de outubro de 2024. Taxa de inscrição, preço acessível, 39,80 reais. Data da prova objetiva, 15 de dezembro de 2024. Renato, dá para estudar? Se você tiver acesso a um suporte, a um plano de estudos, sim, você vai conseguir matar o edital todo e ser feliz, beleza? Agora, o que cai de matemática? Olha só, analisando o último edital que saiu há 10 mil anos atrás, mudou pouca coisa. Eu vou sublinhar aqui as únicas coisas que mudaram, ou seja, que foram acrescentadas, tá bom? E vamos dizer que isso daqui também foi acrescentado. Choribola? Ó, a primeira parte, números inteiros, operações e propriedades, múltiplos divisores, problemas. Você vai ver que vai ter tudo problema no final, por quê? Na prova é cobrado problema. Múltiplos divisores, vale ressaltar MMC e MDC, beleza? Isso daí pode cair tranquilamente. E essa parte dos números inteiros são as operações, as quatro operações que eles vão trabalhar. Agora, números racionais, que a coisa fica mais legal. E aqui são as frações, tá bom? As frações, operações e propriedades, problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária e decimal. Ou seja, são literalmente as frações, isso vai cair. Agora, três, números e grandezas proporcionais. Razões e proporções, divisão proporcional, que inclui direta e inversa, regras de três simples e regras de três compostos. Não tinha regras de três simples, mas agora não tinha perdão. Não tinha regras de três compostos no último e entrou, beleza? Zero trauma. Porcentagem, assunto que vai cair. Juros e desconto simples. Juro, capital, tempo, taxa multante. Desconto simples, vale ressaltar o desconto comercial e o racional. São esses que vão cair, tá bom? Função do primeiro e segundo grau. Presta atenção. Função do primeiro e segundo grau problemas, quando a gente fala de função do segundo grau, gente, você tem que saber a equação do segundo grau. Não dá para você resolver a função do segundo grau sem saber a equação do segundo grau. Então, pode, é um tópico subentendido já aí, tá bom? Sistema de medidas decimais e não decimais, inclusive, segunda-feira eu fiz uma aula sobre isso. Sistema monetário brasileiro, problemas. Isso daí é a parte das nossas, o sistema monetário brasileiro, saber quais são as notas que existem, o dinheiro e tal, número decimal, basicamente, beleza? Conteúdo tranquilo. Olha só, são oito assuntos, né? Não são, na real, oito assuntos, porque aqui ele destrinchou muito. Só que de um assunto já vale em quatro. Cara, vai ter uma questão de cada, no mínimo, no dia da prova. Por quê? Olha aqui, ó. A prova vai acontecer dessa forma. Mudou tudo, tá? Tava aquele projeto básico, mudou. São 50 questões no total, das quais 15 são de língua portuguesa e 10 são de matemática. Ou seja, 25 questões das matérias que mais reprovam em concurso. Matemática é a mais temida e língua portuguesa que mais cai. Metade, metade da prova, essas matérias representam metade da prova. E tem outro fato que você deve prestar atenção aqui. Olha a língua portuguesa, pessoal. Pontos por questão, dois. Língua portuguesa, o ponto por questão são dois. Cada questão tem dois pontos. E matemática, um e meio. Nenhuma outra matéria tem tanta importância. Elas representam metade das questões, da prova toda, e representam as questões com maior pontos por questões. Tá legal? O que você tem que fazer? Ainda tem mínimo por matéria. Ou seja, em cada português, galera, total de 30 pontos. São 12 pontos. Ou seja, você tem que acertar seis questões. Mínimo, seis questões. Matemática, são seis pontos. Pega seis e divide por um e meio. Faz essa conta. São seis pontos. São quatro questões. Seis dividido por um e meio. São quatro questões que você tem que acertar. Ou seja, você tem que acertar seis questões de português e quatro de matemática. Senão, você está fora. É o mínimo exigido. E no total da prova, você tem que fazer 30 pontos. Além disso. Então, cara, não dá para ir de aventureiro. Se você vai de aventureiro, vai se atrasar. Melhor nem fazer. Tá? Porque aqui, ó. Está aqui, cara. Seis pontos. São quatro questões. Aqui, ó. Dois pontos. Informática. Dois pontos. Cara, pega dois e divide por meio. Vou te mostrar quanto tem que acertar em cada. Você vai só pegar e dividir, ó. Dois pontos. Dois dividido por meio. Vai dar quanto? Quatro. Para ser classificado, né? Mesma coisa aqui em conhecimentos gerais. E código de conduta. Você tem que ter dois pontos. Tem que acertar duas questões. Então, não dá, cara. Você tem que fazer isso na prova. Não adianta zerar. Tem que se dedicar. Vale ressaltar. Matemática e português são as matérias que mais reprova e as matérias mais importantes. Além disso, isso daqui é parte do edital, tá? Eu tirei do próprio edital. A prova objetiva será de zero a 60. Aí, ó. Tem acertado no mínimo 12 pontos. Está aí, ó. Na disciplina. Tem acertado no mínimo seis pontos. Na disciplina. Está tudo ali bonitinho. E tem que fazer 30 pontos no total da prova. Não dá para zerar. Então, é isso, cara. Ou você senta a bunda na cadeira, estuda, tem um planejamento de estudos e se dedica para passar, se você realmente quer. Ou vai esperar mais alguns anos para ter outro concurso dos Correios e conseguir. Além disso, tem os critérios de desempate. O primeiro é a parte da idade. Depois vem português e matemática. Então, cara, não adianta. Essas são as matérias que vão dominar esse concurso. Não tem jeito. E se você quer a minha ajuda, eu deixei aqui na descrição, galera, o link de uma aula que eu vou fazer hoje à noite. Provavelmente, quando você ver esse vídeo, ela já vai estar rolando ou já vai ter acontecido uma aula onde eu faço resoluções de questões da Banca IBFC de Matemática. Então, não perde tempo. Já clica aí e veja essa aula. Eu deixei o link aqui embaixo. E se você quer a minha ajuda, o meu acompanhamento, eu deixei nos comentários o link do meu curso que tem Matemática e Português. As matérias mais importantes. Então é isso. Bora para cima. Mais um concursão. Bora que a concorrência vai ser grande, mas aluno MPP não vai perder. Tamo junto. Já deixa o teu like. Inscreva-se no canal. Um grande beijo. E te vejo na aula e no curso também. Um abraço.